Como baixar e instalar a Esti no PC Fala pessoal, neste vídeo irei falar sobre como baixar e instalar a Esti no PC Mas antes, se é sua primeira vez por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Pra você receber novos vídeos que vão deixar a sua vida com a tecnologia mais fácil Bora pro vídeo? Com o seu navegador aberto, você vai pesquisar por Steam Download Você vai clicar nessa segunda opção que aparece pra você, Steam Download Vai abrir a página oficial da Esti pra você Você vai clicar nessa opção que aparece aqui em cima de verde pra você, Instale a Esti Vai abrir essa outra página da Esti pra você Você vai clicar nessa opção, Instale a Esti Vai começar a fazer o download da Esti aqui embaixo pra você Após ter finalizado o download da Esti, você vai clicar nessa setinha pra cima E agora você vai clicar em Mostrar na pasta E vai abrir pra você a pasta onde foi baixado o aplicativo de instalação da Esti Você pode fechar o seu navegador Você vai arrastar o aplicativo de instalação da Esti pra sua área de trabalho E agora você pode fechar o seu explorador de arquivos Você vai clicar com o botão direito do seu mouse em cima do aplicativo de instalação da Esti E agora você vai clicar em Executar como administrador Vai abrir pra você essa tela da instalação da Esti Você pode clicar em Próximo Vai abrir agora essa outra tela da instalação da Esti pra você Perguntando em qual idioma você quer a sua Esti Você seleciona o idioma que você quer a sua Esti e clica em Próximo Vai abrir essa outra tela da instalação da Esti pra você Nessa tela você vai poder personalizar a instalação da Esti no seu computador Você vai poder mudar a pasta onde serão instalados os arquivos da Esti Clicando aqui em Procurar Você vai poder selecionar uma pasta diferente para serem instalados os arquivos da Esti Após você ter personalizado a instalação da Esti É só você clicar em Instalar E vai começar a fazer a instalação da Esti no seu computador Após ter finalizado a instalação da Esti Vai abrir esta tela pra você É só você clicar em Concluir E vai começar a atualizar a Esti automaticamente pra você Após ter finalizado a instalação e a atualização da Esti Aí no seu computador Agora é só você entrar com uma conta sua da Esti E começar a usar a Esti aí no seu PC O estado desse vídeo de como baixar e instalar a Esti no PC Então deixe o seu like O seu like é muito importante pro canal Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações Pra sempre se manterem atualizados com todo o meu conteúdo futuro Comentários e perguntas podem ser deixados abaixo Espero ver todos vocês na próxima vez Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações